Segundo a sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados façam uso do seu registro biométrico no terminal. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedido de votos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebendo o seguinte correspondente. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.424, em meio do Sr. José Roberto de Assis, enviado no Fale com as Comissões, em que solicita providências dessa casa no sentido de impedir a implementação do projeto de lei via simples para a parte da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo nesse momento a presidência para o deputado Charles Santos por ter projeto de lei de minha autoria em pauta. O projeto de lei 1173-2023, segundo turno, dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas, ou fiquem conscientes durante a corrida. Autor, deputado Tiago Cota, designando o relator, deputado João Magalhães, para emitir o parecer. Obrigado, Sr. Presidente. Autor e deputado Tiago Cota, para a dia de limpeco, dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em caso de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas, ou fiquem inconscientes durante a corrida. Em observância, estou disposto para a atendida do artigo 8º do agimento interno, segue a necessidade da ação do vencido, que faz parte desse parecer. Sr. Presidente, na condição de relatório, estou mantendo o mesmo parecer aprovado em plenário no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 11.73, em segundo turno, na fórmula do vencido em primeiro turno. É um relatório, Sr. Presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. em discussão, o parecer. Vamos colocá-lo em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao deputado Tiago Guata. Querido amigo deputado Charles, obrigado pela condução. Obrigado, deputado João Magalhães, pela relatoria. Trabalho brilhante. E eu tenho certeza que nós entregaremos esta comissão, com o apoio de todos os membros, um resultado também de maior segurança para toda a sociedade. O projeto de lei 97 de 2023, de primeiro turno, estabelece a obrigatoriedade de afixação em obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição dos motivos de interrupção. Autor, deputado doutor Jean Freire, relator, deputado Charles Santos, indago mesmo se está em condições de fazer uso da palavra. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em análise determina a afixação de placas em obras públicas, em obra pública paralisada que contém a exposição dos motivos de sua interrupção, estabelecendo que serão consideradas paralisadas as obras interrompidas por mais de 90 dias. Também determina que a norma se aplica às obras executadas direta ou indiretamente pela administração pública estadual, por quaisquer de suas pessoas ou órgãos, ou contratadas com terceiros, bem como aquelas cuja execução parcial ou total tenha decorrido da aplicação de recursos repassados pelo Estado por força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênero, independentemente de quem as execute diretamente ou contrate com terceiros, sem prejuízo de outras hipóteses constitucionais, de fiscalização pelo Tribunal de Contas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição não contém vícios de competência e ponderou que a medida proposta promove o princípio da publicidade na administração pública. Todavia, registrou que foi editada a Lei 23.386, de 2019, que, abre aspas, dispõe sobre a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em andamento. Posto isso, tendo em vista os preceitos da técnica legislativa, bem como o princípio da separação dos poderes, apresentou o substitutivo número um. No que cabe a análise desta comissão, senhor presidente, senhoras e senhores, entendemos que a proposição é meritória, uma vez que ela visa proporcionar maior transparência na execução das obras públicas. Ademais, concordamos com os aprimoramentos do texto original propostos pela Comissão de Constituição e Justiça e consideramos que essa é a forma na qual a proposição deve prosperar. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 97.2023, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça, é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a prova. Em perguntas como se encontra, o aprovado. Segunda fase da ordem do dia, discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário, requerimento 7.456 de 24, turno único que requer seja encaminhado ao Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, DR, pedido de providências para a realização de melhorias na sinalização e a correção de curvas da LMG 886, Rodovia Agostinho Patrus, que liga Camanducaia ao Distrito de Monte Verde. Autor, deputado Ulisses Gomes. Em votação, requerimento. Deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição de comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Cé Lindo Sintrocel, requerimento 9.824 de 2024. O deputado subscreve, de acordo com o regimento interno, requerendo encaminhamento a 100 infra, pedido de providências para que, diante da decisão da Secretaria de suspender por 90 dias os contratos da aviação Gardena com o Estado, sejam garantidos os direitos trabalhistas dos funcionários da empresa, já que aproximadamente 300 trabalhadores foram demitidos e não receberam o saldo dos dias trabalhados. Aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, indenização de 40% do FGTS e 13º proporcional. Para garantir as devidas quitações de verbas recisórias, caso seja necessário que se retenha eventuais valores contratuais pendentes. Requer ainda que a CINFRA garanta aos trabalhadores demitidos a realocação nas empresas que assumiram as linhas anteriormente operadas pela aviação Gardena. Sala de comissões, 10 de julho de 24, deputado Cé Lindo Sintrocel. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria, mas com o seu encontro, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da arte e cerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.